Música Muita cultura, diversos gêneros musicais e atrações variadas, 12 horas diretas de atividades, assim promete ser a Maratona Cultural de Farroupilha que chega a sua oitava edição, o evento acontecerá neste sábado a partir das 9 horas da manhã e vai se estender até às 21 horas no Parque dos Pinheiros, toda a programação é gratuita e aberta à comunidade em geral, o secretário municipal de turismo e cultura convida a comunidade para prestigiar mais uma edição da Maratona Cultural de Farroupilha. Exatamente Leandro, prazer falar pra ti, pra galera que nos curte através da TV Serra, e um sábado, agora dia 7 de março, com mais de 12 horas de programação cultural, artística, no Parque dos Pinheiros, totalmente gratuito, um evento voltado pra toda a família farroupilhense, pra quem nos vê em toda a serra fica o convite pra visitar a Farroupilha, pra conhecer as belezas do Parque dos Pinheiros, que está cada vez mais lindo. E a gente vai ter atrações pra todos os gostos, a gente vai desde a banda no municipal, com o seu repertório magnífico, vamos correr pelo yoga, pelas aulas de dança, pelas danças tradicionais, pelo CTG, e vamos ter banda de rock, vamos ter sertanejo universitário, vai ter slackline, vai ter feirinha de artesanato, enfim, um final de semana, ou melhor, um sábado, pra curtir muito com a família no Parque dos Pinheiros. E claro que são atrações variadas, gêneros variados, como a gente diz, para todos os gostos? Para todos os gostos, sem dúvida nenhuma. E o bacana também, Leandro, e internautas que nos acompanham através da TV Serra, é que é tudo gratuito, é só chegar lá, pode levar sua canga, pode levar sua cesta de piquenique, pode levar a família inteira, curtir, participar, vai ter atividades interativas, onde o público vai poder se interagir com os artistas, e a gente está esperando um grande público, porque a previsão do tempo é uma previsão de um sábado muito bacana, um sábado de muito sol, a questão do Parque dos Pinheiros ser central e acolhedor, a gente tem certeza que vai também ser um ponto positivíssimo dessa nossa oitava maratona cultural, e como tu bem falou, a gente tem sertanejo com o Vitor, Henrique e Gabriel, uma dupla sertaneja que te farroupilha, que é muito bacana, a gente tem o sonzinho envolvente da Velocetes, a gente vai ter os canarinhos, a gente vai ter teatro, enfim, tem muita coisa acontecendo neste sábado no Parque dos Pinheiros, na Maratona Cultural. A Maratona Cultural nasceu aqui na Rua Coronel Pena de Moraes, aqui na frente da Secretaria, enfim, na Praça da Bandeira, e agora nas últimas edições tem ocorrido no Parque dos Pinheiros. O Parque dos Pinheiros reúne condições melhores para as atividades propostas? Eu acredito que sim, o objetivo da Maratona, o início aqui na Pena de Moraes, era apresentar o evento para a população que estivesse passando na rua conhecer o que era a Maratona. O pessoal já entendeu a proposta e agora a gente leva, já pelo quarto ano, já leva para um local mais agradável, um local onde o pessoal pode fazer piquenique, onde tem a sombra natural das árvores, onde dá para as crianças brincarem, enfim, com toda a segurança e tranquilidade, um belíssimo local. Esse é um evento que tem também vários parceiros, vão ter lá foodtruck, cervejarias artesanais, vamos ter mateada, então o pessoal leva a sua térmica, a sua cuia, e lá vai ter a erva mate, vai ter água, água quente, enfim. Um evento para toda a família o tempo inteiro, passar um sábado diferente e vir curtir muita cultura no nosso município. Qual é a expectativa em termos de público que deverá participar e passar pela Maratona Cultural? O que trabalha a organização? Olha, Leandro, a gente teve diversas edições com muito público. A última, infelizmente, por conta da chuva, a gente acabou tendo um pouco mais de dificuldade na questão do público. Mas a gente trabalha com cerca de 2 a 3 mil pessoas circulando durante o dia no Parque dos Pinheiros. A Maratona Cultural é inspirada numa atividade cultural que gira 24 horas em São Paulo. Foi de lá que o município também pegou esse projeto interessante há oito anos. Se consolidou já nesses oito anos essa atividade aqui em Farroupilha, dada a nossa cultura e o nosso jeito de viver? Eu acredito que sim. O povo farroupilhense começou a adquirir e consumir cultura muito fortemente nesses últimos anos. Há já visto o número de ambientes culturais que abriram na nossa cidade ao longo desses últimos anos. Inclusive, bares temáticos que trabalham o humor, por exemplo, que só temos em Farroupilha, em toda a Serra Gaúcha. Então, quer dizer que o nosso povo está consumindo mais cultura, está entendendo, está participando, está interagindo. E uma coisa bacana, Leandro, que eu acabei esquecendo de colocar antes. Desde o último final de semana, a gente tem a possibilidade de levar os nossos pets para o Parque dos Pinheiros. Então, é a primeira maratona que os pets também vão poder participar, vão ser muito bem-vindos. E quem sabe a gente faça a maior maratona de todos os tempos. Não em volume, mas em qualidade de público, de apresentações e em interação e integração da comunidade farroupilhense. Para concluirmos e falando sobre cultura, está confirmada a realização do Entrai, que é também uma outra atividade forte da Secretaria. Vem aí o Entrai em Nova Milano, em maio? 99,9999% confirmado. A ideia, sim, é que saia em maio. A gente está definindo apenas algum detalhezinho dos finais de semana que eles vão ocorrer. Mas as primeiras reuniões, elas ocorrem a partir do dia 10 de março. A gente já começa a trabalhar o Entrai. Passada a maratona, o nosso próximo grande passo é o Entrai. E a ideia, Leandro, novamente, é fazer um Entrai da cultura italiana mesmo. Quem subir no palco vai levar a cultura italiana, que a gente tenha esse resgate cultural. Porque quem vem para o Entrai vai em busca do pão, do grôstole, da polenta brustolada, mas principalmente da cultura italiana musical, teatral. E é isso que a gente quer trazer para as ruas e para a Praça de Nova Milano. Faça um convite à população de farroupilha para que não desperdice a Maratona Cultural do sábado. Convite está feito. Venham ao Parque dos Pinheiros, aproveitem a nossa Maratona Cultural, porque é um evento incrível, gratuito para toda a família, para todos os gostos. Quem quiser saber a programação e escolher, daqui a pouco não tem o sábado inteiro para ficar lá, mas escolher o seu artista preferido, ou o seu gênero preferido, procure no site da Prefeitura, farroupilha.rs.gov.br, ou no Facebook da Secretaria de Turismo, Turismo Farroupilha, que lá tem toda a programação. Venham para o Parque dos Pinheiros. Partiu Farroupilha. A Maratona Cultural de Farroupilha vai contar com artesanato, cultura, danças, lazer, shows variados e gastronomia. Tudo acontecerá no Parque dos Pinheiros. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamatti.